Por favor, diz-me que não vais demorar Tenho porta de casa para trancar Por favor, volta ao tempo do jantar Tenho a mesa posta no altar Passa o tempo e guarda-se em segredo O nosso canto, o nosso lugar Só faz falta quem aqui está dentro E essa paz não vai acabar Se for sozinho eu vou no teu lugar Maldita sorte que nos vai salvar Perdoa o tempo que se vai gastar Se for sozinho eu vou no teu lugar Sem falar Mostra-me onde vamos guardar A chave para nos amarrar Vem deitar-te na cama onde vamos ficar A ser um só lugar E por dentro queima-se o segredo Desse canto, desse lugar Uma chama Uma chama mata-se o momento Mas esta paz não se apagará Se for sozinho eu vou no teu lugar Se for sozinho eu vou no teu lugar Se for sozinhoEO Se for sozinho eu vou no teu lugar Veja lá Mais no teu lugar O meu amigo O meu amigo Tchau!